E aí pessoal do canal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro, o Arthur tá jogando aqui também comigo e o Kawan, o priminho aqui do Arthur. O Arthur vai me mostrar mais ou menos como é que a gente joga o Roblox aqui. Como é que é o nome desse jogo, Arthur? Ah, o Star Star Defense, tem vários personagens de anime e tudo mais, Arthur, me orienta aqui que eu não sei pra onde que eu vou. Eu já tô aqui no meio, eu sou o velho perdido no meio das crianças aqui, tentar não atrapalhar eles. O meu pai usou uns códigos aí e ele conseguiu mil gemas. A gente, num próximo vídeo, a gente vai gastar essas gemas. Isso aí, eu tô aqui na... A gente vai fazer um bug aqui. A gente vai fazer um bug pra poder entrar numa fasezinha maior. A gente vai fazer um bug... É. Agora é só esperar o... Isso aí. Pra quem é das antigas, os jogos Tower Defense tiveram uma febrezinha no tempo de antigamente. O que que ele consiste? Tem um mapa, tem as ondas de inimigos. Tem Tower Defense de Pokémon, de arma, de torre, de robô, enfim, vocês vão... Nós posicionamos defesas ao longo do trajeto, os inimigos vão indo e a gente vai tentando matar eles pra nossa torre final sobreviver. Se a nossa torre for destruída, perdemos. Se derrotarmos todas as ondas, ganhamos. Esse aqui é com personagens de animes. Qual que é esse cenário, filho? Esse daqui é o do Ataque do Titan. Isso aí, Ataque de Titãs. Titãs. Aqui é o meu bonequinho, ó, tem um cacaroto no ombro. Os personagens tem nomes diferentes, tá, pessoal? Não reparem. E aí tem a foto do Mob, do Mob Psych. Todos tem um nome diferente por causa desse negócio de dientes autorais e piriri por lá. Esse mapinha aqui eu não... Não conheço ele. Vamos ver o que a gente faz. Lembrando que o Arthur e o Cauã, eles queimando aqui na parada. Eu vou tentar não atrapalhar muito. Onde é que começa? Eu já tô no mapa? Ô, pai, sabe aquela menininha que eu equipei pra ti? Aham. Coloca ela bem onde os inimigos... Onde o primeiro lugar que tu consegue colocar. No começo, onde os bichos saem. Deixa eu ver... Ela... Tu não ainda tá carregando. Aí, beleza. Coloquei bem na frente deles aqui. Coloca o poderzinho. Ela é ataque bastante rápido? Mas parece curtinho o alcance dela. Ela é bem boa pra começar. Sim. Vou atacar cada um segundo. Os acelerates tão vindo. Eles tão correndo, hein? É, por isso que eles são acelerates. Acelerates? Tá escrito decelerate pra mim. Eles são desacelerados. É que depois eles ficam devagar. Muito duro. Eu vou... Eu vou... Eu não consigo fazer o upgrade do meu bonequinho ainda. Eu tô... Tem que esperar. Tem pouco dinheiro. Quando conseguir, aí coloca o Wizz. Não esquece, hein? Sim. Ó, o Kawan tem o fogo e gelo aqui do Boku no Hero. A minha bonequinha não mata ninguém. Ela dá espadaço, espadaço, mas ela suga pouquinho ainda. Dá pra ter uns corredores, hein? Aham. Eu tô... Eu coloquei um King aqui e ele já tá matando. Eu vou colocar... Acho que assim que eu tiver dinheiro, eu vou colocar o Deco do lado aqui. Aí. Vou fazer um corredor polonês aqui. Só soco. Aí, agora vai. Aí, tomamos um pouquinho de dano. Tomamos 16 de dano lá, então a gente quer um pouco. Vocês cuidem da retaguarda aí que eu tô tentando cuidar do início. Os bichinhos são fracos. Rapaz. Vou ter que juntar... Ah, peraí. Isso com o Nath. Bora, bora, bora. Eu quero ver... Eu quero juntar 400 pra fazer o upgrade nessa... Nessa bonequinha, Rita, fala que é boa. Sim. O Deco, ele é mais lerdinho. Mas ele dá um dano maior que o outro, parece. Aí, corre bonequinha. Eu quero botar um Goku Black aqui em cima também, velho. Pra conter esse primeiro avanço. Não esquecem, vocês que são mais fortes, cuidem da retaguarda aí. Ó, esse aqui é o Kawan. Tá bem na frente do meu bonequinho. Tá estrovando meu boneco. Aí, o Goku Black aqui. Ó. Esses Power Pulls... É que ataca... Só pode atacar eles quem tá level 1 a mais. Ah, bom, meus bichos tem tudo mais ou menos fraquinho. Aumentei o alcance e o poder do meu Goku Black aqui. Ai, rapaz. Eles tão passando bastante, hein. Acho que a gente tá meio fraco ainda pra lutar com esses caras aqui, ó. É. O que é mais fácil é a gente ir num cenário mais... Mais anterior. A gente vai ter que ir no infinito, então. Hã? A gente vai ter que ir no infinito. No infinito? Onde é isso? Ah, uma fase que vai ter no infinito. Matas, mulher. Cadê o isso? Tá, agora deu uma melhorada nas coisas. Tem que formar pro Natsu. Cadê o Natsu pra salvar a gente? Vai, Natsu. Termina, Natsu. Os bonequinhos do Hortus são fortes ainda. Querendo, anões dão gás ali pra gente. Vai. O Natsu tá comendo. Ah, vai dar tempo. Coloca o Natsu. Ah, eu vou perder. Ah, não deu, não deu, não deu. Ah, não deu, não deu. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos, todo mundo da Ultp4 entra de novo no jogo. No meu, no VIP do meu pai. Tá, o Arthur vem fazer essa função aí que sabe que eu não entendo. Ó, pessoal. O Arthur tá... Sumiu tudo aqui, o Arthur vai vir resolver a parada. Vamos inverter na próxima. Deixa que vocês que são mais fortes ficam no início e eu fico atrás. Tá. Tô comendo um Guaranazinho. De laranja. Isso é o servidor da minha conta? Sim, um servidor bom. Que nem eu sabia que eu tinha. Ah, eu fiz. Mas é de graça. Ah, se é de graça, tá bom. Se quiser o 800 eu topo. Tá carregando aí, tá abrindo o jogo de novo. Vamos tentar fazer o esqueminha ali da... Organizar. Isso aqui é só estratégia. Se organizar a gente consegue ganhar. Ontem o Arthur a gente tentou algumas vezes, mas não deu muito certo. Hoje eu acho que a gente consegue. Olha, eu tô nível 16. Eu tô nível 18. Tô level 40. Derrubado. Como é que eu volto pra... Pai, 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 pai. Acho que mudando de ideia, olha quem tá na loja. O Mihawk, aquele que eu te falei. Vamos tentar pegar ele. Ó, tem o Ichigo, tem o Sasuke. O que é isso aqui, Arthur? Vem me escorrer aqui rapidinho. Quem? Pra começar, eu ia ter um lugar que eu não sei sair. Não, é só tu... Isso daí é pra te girar. Calma, eu vou ir aí. Ah, tá. Vem me escorrer, pera aí. Deixa eu pegar os personagens, Arthur. Ó, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer a função pra ti. Faz aí que eu vou entrar. Ó, tu tem 9. Eu vou dar de comidinha uns aqui, tá? Como assim? Pra upar o level. Tu tem 9 de comidinha agora. Ah, eu vou ter que dar mais comidinha. No caso, os bonecos vão virar comida. Isso. Que horror. Tá, agora tu tem... 4. Tá, agora... Ih, tu ganhou mais gema ainda. Olha aí, viu? Agora tu não sabia jogar. Vamos, ó. 10. Vamos ver. Sasuke. Kusuke. Ichigo. Ó, pelo menos os personagens são legais. Sasuke, de novo. Muito Sasuke. Ichigo. Ah, Ichigo, de novo. Deko. É o Veko. Ichigo. Ichigo. Sasuke. Sasuke. Deeko. É só a revezão. Ichigo. Ah, não vai vir um ultra raro? Ah! Ichigo. Acabou. Tá. Ih, tu ganhou mais gema ainda. Nossa, eu gasto gema e ganho gema. Tá. Faz esses Ichigo virar comida. Tá, tu pode... Ah, eu posso... Tem um Nemo ali, porque eu posso virar? É, tu pode evoluir ele. Vou deixar só... Vou... Vou dar de comidinho o Deeko. Aqui, vou... Um... Os selecionados, vou virar comidinha de Deeko. Pode dar o Sasuke, se tu der que eu não quero ele. Não sou fã do Sasuke. Escreveu cinco. Ah, tá. Eu achei que eu tinha... Eu tenho dois Deeko. É, pra te evoluir. Vamos, de novo. Tem mais dez ainda. Credo, quanto eu tenho? Ué. Vamos ver. Sasuke. Sasuke, comida. 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 Quem é essa menina aí? A Mina. Eu não conheço ela. Essa daí é a Mina. É a ultra rara? É a Mina? Tá. Então ela é boa, então eu vou ficar cá. Sasuke. Comida. Comida. Peraí, peraí. Não clique em nada. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, tu... Vem mais pra cá. Pra te aparecer. Até agora não tá... Aí. É assim. Comida. Ó, vem duas. Dá pra usar as duas ou não vale? Só uma. Comida. Que é aquele de chapéu lá... É o Mihawk, aquele que eu te falei. Ele que é roubado? Sim. Ah. Vai ficar com uma aí... Vai equipar a Mina. E vou dar de comidinha. Come, come, come. Come, come, come. Come, come. Aí. E ainda tem mais. Sério? Sim. Que horror. Ainda tem 180. Tem sete bonecos ainda. Vai. Vamos mais pertinho. Sasuke. Comida. Viu? Ah, não, eu não tinha uma da vez agora. Comida. Aquele de chapéuzinho nunca vai vir. Comida. Ele acabou. Agora acabou. Agora dá de comida esse Sasuke. Tá, mas eu não entendi por que tu deixou um deaco número 22, outro 1. É que esse daqui eu pei. Tá, e o... E o... E o... Tá, a menina não precisa upar. Ah, tu vai upar agora. Uhum. Isso, agora espera eu que eu vou tentar pegar o Mihawk agora. Ah, então tá aí. Eu tenho sete bonecos aqui. Sim. Como é que eu saio dessa tela agora, meu Deus? Eu só tu clica no X. Ai, meu Jesus, onde é que tá o X? Eu vou tentar agora aí. Ah, eu falei sim em algum lugar. Beleza, já é alguma coisa. Tem que dar de comida. Cadê o Kawan? O Kawan sumiu. Toma o Infinity Mágico. Então tá. Esperar o Arthur fazer o esqueminha. Já voltamos. Eu vou ver se eu consigo. Deu. Bora? Bora. Tá, vamos na frente que eu não sei o caminho. Vamos. Aí, agora eu tô nível 16, o Kawan tá nível 18, o Arthur tá nível 40. Bem parelhinho. É no Infinity? Sim. Opa, aí tu tem a mina equipada, né? A mina equipada. É nesse aqui mesmo? A gente vai entrar no Madin? Coisa aqui? Vai tu primeiro então. É, isso. Calma aí. Eu só tenho que dar mais umas comidinhas. Agora tu tá alimentando os Tamagotchi dele. Deu. Agora vamos. Bora. Qual é a diferença desse pro outro que a gente foi? Vamos. Isso daqui é infinito. Isso daqui é infinito e é um mapa novo. Não novo. Tipo, é do modo história. Isso aqui é diferente. Tá, mas o que que é infinito? É a vida da torre, as ondas? O que que é? É, não. As ondas são infinitas? Cruz. Sim. Não, tipo, vai indo de uma wave wave. Só que é até o infinito. Então tá. Eu sozinho cheguei na... Então vou. E pra entrar no top global, pai, sabe? Vamos ver, estamos na onda 1. E quanto que era? Que bicho é esse aqui, Russ? É uns piratinha? Esses daqui são do One Piece, esse daqui do... Que esses verdes? Carinha, eu vou morrer com... Tá trancando na tela. Coloca bicho. Ah, tá trancando tudo. Trancou tudo. Não sei. Acho que é do jogo. Pera aí. Aí, foi. Vou formar pumaça. Ah, como é que eu achei que tinha dinheiro? Mas não tem. Agora tem. Fica bom. Agora vai. Nossa, pra fazer o upgrade dessa mina aí é 990 no primeiro upgrade que eu vou. Vou formar pro Natsu. Aí, colocou o Goku Black. O alcance do Gucu Black é bom, vou aumentar ele. O Gucu Black mata também. Vou, coloquei o Natsu. Agora tá vindo uns Luffy's. É aleatório os bonequinhos que vem? Sim. É aleatório. É só os bonequinhos do Arthur ali já tá dando conta de tudo. Ainda tem que fazer a farm de nano. Ah, a primeira parte que deu pra botar é só aqui. Então agora eu vou formar a mana. Não deu certo aqui. Eu ia tentar fazer um... Adicionar um bonequinho. Eu vou fazer o upgrade do... Bota os bonecos pra ele atacar. 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 Aí. Next wave. Estamos na onda 4. Beleza. Cadê minha bonequinha? Tá ali. Agora eu vou juntar. Agora eu quero juntar 990 pra fazer o upgrade dessa mina. Por enquanto eu vou matar quase tudo o hitkill. Eu queria saber quem é... Quem é essa personagem de verdade, essa mina aqui. De que anime. Porque eu não conheço mesmo essa menininha de foice. O que que é? Eu não entendi aquele... Aquele rankingzinho lá de damage. É o dano que cada um deu? Eu tô dando mais dano ou dei menos dano? Eu não entendi. Eu sou o Arthur, né? É o que me dá mais dano. Quest. Olha, ó. Ah, eu sou o Retro Games. Ah, bom. Menos bom. Não, eu sou o Arthur. Eu sou o Retro Games. Eu já tava estranhando. Pelo menos agora as ondas estão facinhas ainda. Quero juntar 1800. Quero fazer um upgrade nessa gulhazinha. Qual foi o máximo que tu chegou nessa zona infinita aqui, Arthur? É. Onda 40, cruz. Vou ajudar o Arthur a tentar chegar nessa função. A bonequinha eu já arrumei ela aqui, ó. Tá no máximo. Agora eu vou começar a upgradear meu Gucu Break. Os meus machos mataram tudo. Aí, colocaram no máximo? Ah, botei a gulhazinha no máximo. Agora vai ser o Gucu Break. O Pain é o Mike não máximo. Agora ele tá dando 250 de dano. Tá, agora aquilo ali é o Titão ou é o Broly? O que que tá vindo ali? Aqueles cabeludos ali. Aí, ó. Agora o Gucu Break também tá no máximo. Beleza. Ah, esse Gucu aqui é do Cauã. Ah, tá. Sim. Aí, onda 8. Onde não vem? Sim. Ah, mas não sei. E vocês não ouviram? A mãe do Arthur tá perguntando quando vai ser de gravação. Ih, ali é o... Como é que é o Gigante Colossal? Tá vendo. Depois ela tá vindo nos íntimos. Aqueles Powerful eu não identifiquei ainda aqui. Que é o Ghenus no meio daquelas parada ali. É o Gigante Bestial. O Titã Bestial. É o Cloner. O Cloner é o... O Cloner é o Ghenus. Ó, tá vindo o Titã Curaçado. Ó, tá bom. Eles vão passando da primeira esquina. Nossa, eu jogava muito jogo parecido com esse aqui. Esse Tower Defense. Mas eles eram entre alguns que eram confiáveis. Eu até acho que trouxe mais pro canal. Se não trouxe... Se eu não trouxe, eu vou tentar analisar. Era o Zumbi Tower Defense. Ele era baseado no... No Flash Player, né? O falecido Flash Player dos navegadores. Mas que ainda funciona no... Em algumas plataformas. Que eu tenho o... O Flash Player padrão. Eu vou tentar trazer ele pro canal. O Zumbi Tower Defense. Era bem difícil. Ele era as armas. Tem lança-chamas. Tem laser. Tem lançador de foguetes. Isso. Isso aqui era muito difícil. Tem o... O fácil. O normal. O difícil. E o modo inferno. O inferno era o inferno. Era muito difícil. Os outros eram tranquilos. Mas não era tão tão difícil. Porque o mapa era muito curto. E os zumbis eram muito rápidos. Olha, tá misturando já os bonecos ali. Eles ainda não tão passando. Não passaram. Ó, botei no máximo esse Ryugu. Também não sei o que ele quer. O Arthur, bota o Whis. Pra ele ir aumentando na sua toa. Olha ali. Sai, vai vir ali. Nossa, tem uma fileira de Kings aí atrás. Agora que eu vi. Não, é a Nami. Nami. Sei lá como é que é. Nami. É Nami. Pra mim só é o Ardino. Vai aí, rapaz. O Arthur é malandro ainda. Vou largar um Takarota aqui. Eu vou botar a menina. A menina. Vamos dar três. Agora é os Freeza na primeira transformação. Eu tô identificando. É os Natsus também. É o Natsus do mal. Os Freeza, os Genos. Eu não sei quem é aquele de manguinha branca ali que tá ali. Os Aéreos estão me dando conta. Então eu vou botar mais um Goku Black aqui. Ó aí. Vou botar mais um Goku Black aqui. E o Palo. Oh, oh. Dá 1.500. Fica com dois Goku Black no máximo. Agora os Titãans Bestiais. Os próprios bonequinhos que eu vou botar ali. De fogo e gelo. Uns Titãs louquinhos. Quero que... Esse bonequinho verde que eu identifiquei ainda. Vou botar mais um Goku Black no máximo aqui. Show, 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 show. Beleza. Tá... Tá dominada a situação. O Arthur já deu 67 mil de danos. Eu consegui fazer 21 mil de danos e com 9 mil de danos. Agora, agora tá ali no monge. Tá misturando. Já tá as duas... As três mais aqui. Eu tô com as minas ali. As minas no máximo também. Deixa eu ver pro lado. Aham, as minas tão tão no chão. Já tá as três no máximo. Esse carinha da frente. Esse carinha da frente. Qual que é o nosso? Esse aqui? Cadê? Tirei. Aí. Deixei as minas ali. Mas agora eu tô com tanto dinheiro que eu não sei nem onde botar. Vou dirigir a retaguarda aqui. Poder, poder, poder. Aí. Carinha da frente. Vem embora. Estou fazendo um caminho seguro aqui. Caso eles... Não sejam ultrapassar. Mas é que agora... Tá com dois Natsus. As minas tudo na frente. E as minas... Minas tem ruim em cada esquina... Tem a esquina traseira aqui também. Aí. Agora eu acho que não tem mais perigo. É só deixar trabalhar o boneco. Os Natsus e os Dordos são muito roubados. Eles tão bem na frente. O alcance deles é longo ainda. Ó, o... O Goku não não tem tempo de chegar. Tem aqueles acelos que quer uns operários. Uns peixes. Eu quero ir rápido. Viu, eu vi. Tá muito roubado. Esse teu ataque frontal. Agora os bonecos nem chegam a atacar mais. O Dordos vai fazer 100 mil de dano. Nossa senhora, quantos bonequinhos vocês deixam. Eu tô guardando dinheiro já. O Arthur já deve estar com uns 25 mil de dinheiro. Ô, qual é o seu nome aqui? Onda 18. Eu tô guardando ali. Tô tranquilo. Eu não dei mais dano em ninguém. Não dá nem tempo. Eu vou ver se dá pela... Onda 30. Uma coisa que você fica difícil. Agora dá pra começar a vir um... Os Mac mais difícil, né? Os Nats dão um hit-kill. Dá mais que dois juntos. Ó, agora... Alguns tão resistindo, ó. Agora tá dando pra matar alguns. Olha ali. Tem genus passando. Onda 20. Onda 20 tá ficando mais dificilzinho. Vamos ver se esses aí... Aguentam pelo menos os Nats. Pelo menos os Brancos começam a matar de novo. Hora de até de 114 mil de dano. Aí, próxima onda. Deixa eu ir. Olha, esse aí parece esse exército do Frieza. Parece o gordo. Comitês, Nats. Eita, é roubado. Se você der conta, os Nats não der conta, as minas ainda estão na parada. O dos Nats é o teu melhor personagem, Vitor? Pelo que eu vi, o meu melhor personagem é a minha bonequinha. Sim, sim. Nossa, tá dando um banheiro bem alto ali. Ó, tá vindo o titã encuraçado. Nossa senhora. O caminho aqui tá... Tá cheado. Vou até botar aqui, ó. Vou botar um Goku do lado do Whis. Pra eles treinar um pouquinho. Aí, no máximo. Próxima onda, onda 22. Agora vou botar... Já que tô gastando dinheiro, vou botar um Goku Black. Do lado do Goku, do lado do Whis. No máximo também. Aí. E mais um Goku Black que eu vou botar. Botar aqui. Pera aí. Deixa eu botar meu bonequinho. Mais pra cá, pra poder ver onde ele tá. O Goku Black. Aí em cima. Não deu certo. Ah, acho que tá escurinho. Aqui por cima. Agora vai. Aí, gastou todo meu dinheiro, mas deixei o Goku Black. No máximo que mais um Goku Black. Aí, retaguarda já tá mais garantido. Apesar que eles não passam na primeira esquina, coitado, bicho. Apesar que ele não passam na primeira esquina, o que é que ele vai fazer. Vamos subando nossos bonecos. Onda 23. A princípio, só os bonecos do Arthur já dão conta. Esse aqui é o Roblox. All Star of Power. Estica em plástico do... Do defender as torres. Agora aí, é... Que boneco é esse que tá vendo aí? Nem... Coitadinho dos bonecos nem rendeu. Acho que é uma grande coisa, mas... O que é que ele vai fazer? Ah, você tá de me halving, mas eu não faço. Eles e uns Garas. É, nível máximo. Tem uns bonequinhos... Ah, essa aqui tá atrás de mim, ali, que eu vou seguir uns... E os Guerreiro do Furio, ali, que eu também não sei o nome. Tem uns Shinobis, ali. Ó, esse aqui é o meu bonequinho, ó. Tem o Goku, o Mascote no ombro dele. Essas fases infinitas, a gente ganha nível também, ou não? Eu não lembro como é que é o nome desse cara aí. Acho que é o Shouts. Vai me mudar um piece. Esse na cartola, eu não sei. E ali é mais um Titãzinho. Powerful. Tem... É dois ou três, né? Três Nats, soltando na frente? Nossa, é muito roubado. Sim, quatro, na verdade. Tem um aqui atrás, outro aqui. Aí, vamos até a próxima onda. Então, vamos lá. Tá em 27 para 27. Ó, agora eles não dão nem conta na primeira esquina, coitados bichos. Essa fase é uma voltinha aqui. Fica correto. Ó, tem um Ruffy. O Mikato. O Minato é o Mikato. E o Luffy é o Ruffy. Deixa eu ver, aqui foi o nome dos personagens. Ó, o Tank Titan. É o Titan Tank, né? Fazer algum engraçado. O Freeza é o Supremo Lider. É o Supremo Lider. Ah, essa aqui é a menina que ela é do Boku no Hero. Como é que é o nome dela? Aqui é a Togi. Acho que é Taki. Ó, agora os Boku's... Os Boku's e os Kings já estão fazendo os ataques agora, Zaire. O Neto acerta só o chão. Porque as bonequinhas que estão voando, estão vindo, entrando. Até tem uns Goku Black pra cá. Ah, é pra não parar de ser que o final é o Chão, tá bom? Ah, tem uma menina. Essa aqui foi a que foi mais longe. Ela acabou aqui na esquina. Vou largar mais uns Goku Black pra cá. Paz, 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 paz. Paz, paz, paz. Paz, paz. Paz, paz. Paz, paz. Paz, paz. Então eu vou só alupando do lequinho, botar bem pra trás da minha esquina Tá bom, tá bom também Tô nem vendo o que tá acontecendo, tô enchendo essa guarda aqui Dá mais um, mais um pra cá outro aqui Vai, vou melhorar a vez de secar a outra Vamos dar 30 Ó, para cá, para cá Eu não tô ligando em nada, tô só fazendo a mão por aqui Agora tá vindo bastante aéreo aqui, hein, esses aéreos aqui Ouviu? Chapéu de palha Ah, eu tô pegando Ah, nós estamos chegando aqui, eles estão chegando na... Tá, gente, eu vou botar esse... Só um pouco que tá quase botando ele no último nível Porque eu tenho um atacante daéreo, esse começo Nossa, agora que eu tô dando 130 mil danos, eu acho que eu tô dando 1.200 Vai, nunca mais Nunca mais o quê? Fica, 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 me vou Só um clipe no É ali o next wave, e é pra... deixa ela um clipe no Não? Não, é pra clipe no Só um clipe no Clipe no Só um clipe no Tá tudo bom Vou botar meus Goku Black aqui, pra... Melhorar a atuação deles aqui, que eles estão na retaguarda É com esses gritos Vou botar minhas bonequinhas Vou botar minhas bonequinhas O Goku Black aqui, se você tem que cortar, tá? Tá, tá bom Eu nem sei fazer isso Não, não, não Tem que não esquece Cadê? 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 Agente pirata aqui, esses correndo aqui, que eu não sei o nome Ah, tá mudado Cadê? 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 Não tem espaço pra botar ela aqui, tem muitos desses bonequinhos Vou botar mais pra trás Cadê? Cadê? Colocar ela aqui, elas não cabem mais Cadê? 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 Ah, eu só posso colocar oito meninas, já... Por isso que tá dando certo Cadê? 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 Cadê. Cadê? Algumente Tá então, vai ter que deixar. Os bichos estão passando. Ah, tá aí! Ah, o que tá fazendo? Ah, ele tá no novo. Ah, ele não chega mais nada. Tá, terminando o AVE 34. Ele morreu? Ah, tá. Nossa, olha o meu dano. É que eu nem coloquei o máximo de matos. Consegue colocar mais zang dessa? Não, essa menina não, já botei oito. Não, dessa. Dessa, vamos ver. Tu não colocou o Goku? Eu botei? O Goku normal? Sim, botei esse aqui. Ah, tu colocou um? Não, botei mais. Ah, eu cheguei tudo no corpo. Eu botei o Goku Blacks aqui dentro do fundo. Essa menininha... Sempre quando tu colocou essas menininhas do sangue, essa daqui, eu coloquei uma inésica no meio, porque ela tá dando no sangue. Ah, pera. Ah, quer virar o... Que isso? Damiagem. Ah, tá dando bom. Ó, por aqui eu tô chegando até aqui. Ah, não vou é que isso não tá bem. É o AVE 40. Show de fotos. É o AVE 40. Essa nuvezinha aqui é dessa bonequinha aqui. Não, não é dessa bonequinha aqui, né. Se eu chegar até a AVE 40 já tá ótimo. Bota ela no fundo pra garantir. Só teve o Goku Black e a Funda. O Arthur fez 10 vezes mais dano do que eu Ah, morreu! Ah, é água Achei que tinha... Eu quero que eu tinha nisso Aí, botar essa... Essa rinogu Nossa, que... Que essas bolas aqui, gigante Eita, as bolas estão passando Vou largar essa bonequinha de sangue pra prisão 28... Atac, 46... Tá bom, desculpando Ainda 36 Gente boa Já estão jogando, né? Na quarta esquina Ainda não vai conseguir segurar mais Na verdade, nem se enxerga mais engraçado É tanto ataque e tanto bicho Atacando uma vez só A gente nem sabe cadê eles Só com a quantidade de ataques Tem linha de ataque que a gente vê que eles estão chegando no fundo Sejam mais... Estãoزando… São senão... São senão... Sejam mais... Como foi de 36? A ver... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma